Música Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira unidade de estudo da disciplina de temas contemporâneos em gestão pública 2. Nessa unidade, nós vamos discutir um pouquinho sobre a importância da modernização dentro da gestão pública e da necessidade de adaptação das organizações públicas a esse ambiente mutável. O que seria um ambiente mutável? Um ambiente inerente à mudança. Como qualquer outro tipo de organização, as organizações públicas também estão dentro de um contexto em que mudam as demandas, mudam as necessidades, têm inserções de tecnologias, têm episódios que podem ser ameaças ou oportunidades para a nossa organização. Costumamos chamar esse ambiente de ambiente VUCA, conhecido pela sua volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A volatilidade, porque tem muitas mudanças, são muitas tendências e variações nas necessidades das pessoas que precisam dos serviços, no caso das nossas organizações públicas, dos serviços públicos, as demandas de entregas públicas. A incerteza, justamente por conta dessas mudanças, como muda muito rápido, nos traz uma incerteza de gestão e para as nossas estratégias. A complexidade, justamente porque estamos em um ambiente de mudança, em um ambiente de incerteza, mas ao mesmo tempo que precisamos de planejamento, e isso torna um ambiente complexo. E é ambíguo, porque um determinado fator pode ter várias óticas de análise a partir da forma e do contexto em que nós avaliamos. Nas organizações públicas, é semelhante a uma organização privada. Nós precisamos trabalhar buscando a qualidade de entrega no serviço ao consumidor final. No nosso caso, nosso principal cliente dentro de um serviço público é o cidadão, ou seja, a sociedade. Para isso, nós precisamos sempre estar nos adaptando a tais necessidades, sejam elas necessidades de serviços de saúde, de educação, de segurança, de mobilidade urbana, para tentar prestar esse serviço com maior qualidade possível. Para isso, nós precisamos estar sempre modernizando, inovando. Essa inovação, ela pode partir desde uma simples melhoria no processo, na forma de entrega do serviço, na inserção de uma tecnologia, até mesmo em inovações e modernizações mais robustas. E nessa unidade, eu apresento para vocês o conceito de cidades inteligentes. O que seria uma cidade inteligente? É aquela cidade sustentável, tecnológica, e que tem os seus serviços de fácil acesso à população, fornecendo maior qualidade de vida. Será que é fácil ter uma cidade sustentável? Não é, porque precisa do envolvimento de diversos agentes. As lideranças públicas precisam estar envolvidas e comprometidas. O setor privado também precisa ser envolvido e tratado como uma parte interessada, como um stakeholder no auxílio desse desenvolvimento de uma cidade inteligente. E a comunidade, a sociedade, cidadão, também precisa estar envolvido e comprometido para o seu desenvolvimento. Do que mais importa de todos os estudos aqui da nossa primeira unidade, é focarmos nessa importância de melhoria, de inovação e de modernização que podemos ter dentro do serviço público. E que nós, como sociedade, mesmo que não atuando dentro de uma organização pública, também podemos ter voz e vez a partir de propostas de melhorias e de projetos inovadores para a gestão e para as lideranças. Nessa unidade, vocês vão encontrar materiais de apoio, fóruns interativos, e teremos encontros para aprofundar ainda mais a nossa discussão. Abraço e bom estudo a todos. Abraço e bom estudo a todos.